Música O Centro de Convenções Ulisses Guimarães em Brasília foi palco do seminário A Universidade e a Cidade Internacional. Organizado pela assessoria internacional do governo do Distrito Federal em parceria com instituições de ensino superior do DF, o evento teve como objetivo estudar estratégias para projetar ainda mais Brasília no cenário internacional. A internacionalização, ela acho que potencialmente sempre esteve na alma de Brasília. Eu acho que toda cidade, as cidades que se destacam são aquelas que têm uma vocação. E essa vocação, ela vai se desenvolvendo, vai aparecendo de forma natural e essa cidade pode ser tanto melhor quanto mais ele compreende e vive integralmente essa vocação. Professores e alunos dos cursos de relações internacionais discutiram o papel da universidade na internacionalização de Brasília e aproveitaram o encontro para falar sobre suas experiências. Nós tivemos dois alunos que estiveram no ISA, a maior conferência de relações internacionais. Aconteceu esse ano, os alunos foram apresentar artigos. E nós temos uma preocupação no curso de quando os alunos têm essa experiência no exterior de permitir que esses alunos compartilhem essa experiência com outros alunos. Na medida em que essa internacionalização atende essas carências da cidade, aí a gente vai começar a assistir uma apropriação social desse processo. E aí a gente vai passar provavelmente por aquilo que Oslo, Estocolmo, Nova Iorque, como foi mencionado, já passou. O chefe da assessoria internacional do GDF, Cláudio Heckman, falou sobre o projeto Embaixadas de Portas Abertas. Esse programa nos acompanhará o curso até 2018, juntamente com a rede pública, ou seja, levando alunos da região metropolitana de Brasília para conhecerem cada embaixada com a sua cultura, com o seu contato com a equipe de cada país, em que eles possam naturalmente levar essa experiência, compartilhar em uma linha voluntária de irmanação. Escola com o país, país com escola.